Quem sabe o que é ter e perder alguém Quem sabe o que é ter e perder alguém Quem sabe o que é ter e perder alguém Seja dor, eu senti Quem sabe o que é ter e perder alguém E não tem pra onde ir Acho não falta o meu amor Te esperar Não sei Viver sem te ter não dá mais pra você Ah, sim Quem sabe o que é ter sem querer pra si Não quer ver outro em mim Não fala do que eu deveria ser Pra ser alguém mais feliz Faz tanta falta ao teu amor Te esperar Não sei Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Viver sem te ter não dá mais pra você Obrigado.